Olá meus amores, hoje venho trazendo uma receita que foi pedido no canal por várias pessoas quando eu comentei que eu fazia o leite de coco em casa é muito fácil de fazer, é muito simples mas comentário que algumas pessoas fazem diferente umas das outras e gostariam de saber como eu faço então vou fazer hoje pra você, vou te mostrar como eu faço o meu leite de coco, tá bom? você vai precisar de uma xícara de coco picado, pode ser também ralado, tá bom? eu tô colocando picado, duas xícaras dessa aqui você faz dois litros de leite uma xícara, um litro, tá bem cheia eu vou usar uma xícara e um litro de água você vai colocar água pra ferver primeiro primeiro você vai ferver, tá bom? neste caso você pode usar água, se tá acostumado a beber, se não tiver água mineral em casa coloque pra ferver durante cinco minutos assim que começar a ferver você conta, cinco minutos aí depois apaga o fogo e vai deixar esfriar um pouquinho deixe ferver daqui cinco minutinhos eu volto ferver os cinco minutos agora é só você desligar o fogão do seu fogão e deixar passar aí uns dez a quinze minutos pra ficar quente, mas não fervendo, tá bom? quando você ver que já não está mais fervendo, que a água está bem quente porque não é morna não, tem que ser quente mas quando ela tá um quente que não está fervendo é que você vai fazer o leite de coco então daqui uns dez a quinze minutinhos eu estou de volta com você deixei passar dez minutos a água já está saindo fumaça, ela tá bem quente, mas não está mais fervendo agora eu vou colocar uma xícara, tanto faz essa como a outra uma xícara bem cheia de coco picado pra um litro de água só dois litros, duas xícara eu vou fazer mais mas eu vou fazer mesmo pra mostrar a vocês eu faço dois litros sempre agora eu vou deixar dentro de cada um pouquinho que a água está bem quente, tá vendo? pra poder tirar um pouco do óleo do coco tá? pra ficar com mais óleo o leite fica mais gostoso e com mais vitaminas então eu vou deixar aqui uns cinco minutinhos assim com o coco dentro de molho então daqui cinco minutinhos eu volto pra bater já passou os cinco minutinhos ainda está bem quente mas vai ser assim mesmo pra bater tá? se você olhar a água ela fica com gordura quando você fazer, você vai ver fica com gordura, é o óleo do coco por isso que eu deixei de molho esses cinco minutos pra produzir esse óleo que fica mais fácil assim agora eu vou bater uma coisa que eu tenho percebido tem pessoas que comentaram que quando foram triturar curcuma que nós falamos a safrão da terra no liquidificador deles e quebrou eu faço tudo isso aqui eu trituro curcuma, linhaça, semente de mamão semente de melancia, semente de melancia tudo nesse liquidificador ele é aquele antigozinho tá? é mundial a marca dele não é forte, não mas aguenta eu acho que o segredo é que quando você vai ligar você deve ligar no dois direto porque pensa se a semente é dura aí linha no dois porque deve levantar com aquela força e quebrar o liquidificador porque eu faço isso eu bato no um e bato tudo no nó até o coco, tá vendo? não está ralado eu fiquei em pedaço agora já vai ficar mais macio porque for cinco minutos de molho na água quente fica mais fácil mas nunca tive problema com esse liquidificador eu bato tudo nele vocês tem visto aí meus vídeos tudo nele então tenha cuidado não liga no dois então liga no um primeiro aí depois você aumenta e coloca no dois tá bom? agora que eu passo pro dois entendeu? primeiro no um deixa eu bater por três minutos tá? porque já não estava mais tão duro pra dar água quente agora eu couro eu coloco assim a peneirinha como coador pra poder descer mais fácil não ficar muita coisa aqui essa massa aqui que eu estou experimento que é o coco eu congelo no congelador coloco dentro dos potinhos congelo dentro do congelador e quando eu vou fazer um bolo eu coloco dentro do bolo faço um bolo de coco quando você for fazer o bolo coloca pra descongelar um pouco e depois coloca sempre você tem que colocar leite mesmo ou água no coco alguma coisa que você vai fazer então você aproveita eu acho mais fácil tirar da peneirinha do que tirar de dentro do coador mas sempre fica um pouquinho no coador porque desce na peneira você faz pão em casa pode colocar no pão também tá? pão de coco fica uma delícia não joga fora não arroz doce canjicão o que você fizer você pode aproveitar isso aqui não joga fora não e se você também quiser beber o leite com isso aqui também pode fica uma vitamina de coco não tem problema não é que eu estou te ensinando a fazer o leite então para o leite a gente tem que coar você pode muito bem colocar isso aqui colocar uma fruta e bater e fazer uma vitamina não precisa nem de coar se quiser agora já não cabe aqui vou deixar aqui depois eu coloco no pote vamos continuar aqui vou bem pouquinho com a dor tá vendo? é mais fácil não demora tem que ficar espremendo com a dor agora eu vou colocar no copo para você ver eu gastei um coco seco para fazer duas xícaras de coco assim em pedaços um coco seco um coco seco bem grande não foi pequenininho não então com duas xícaras dessas eu faço dois litros de leite mas pode fazer até três litros de leite que ainda fica forte é porque eu gosto bem forte então faço dois litros de leite para um coco mas no caso se você quiser colocar três litros de água para fazer de um coco pode ficar um leite bem grosso bem forte e eu não uso a água do coco seco porque sempre ela vem ruim e quando vem boa eu tomo eu não coloco para fazer o leite então o meu leite é só mesmo com água fervida e o coco batido do jeito que eu fiz agora do jeito que eu decidi é assim que eu faço o meu leite agora o meu iogurte de coco eu não coloco mais coco seco no início eu até coloquei pedaços de coco seco quando eu comecei a fazer o iogurte de coco mas não fica tão gostoso como é feito só com coco verde eu faço de um jeito com coco verde fica muito gostoso fica muito cremoso eu mostrei a vocês aqui o iogurte meu de coco num vídeo e fica muito gostoso que é uma delícia então no iogurte eu não coloco coco seco e no leite eu não coloco coco verde não coloco água agora no iogurte se eu vou fazer uma receita do iogurte já tem algumas pessoas que já pediram eu vou fazer então um coco são duas xícaras dá para 2 a 3 litros de leite sempre com leite quente agora depois que você fez assim você pode colocar na geladeira não tem problema nenhum está quente ainda está vendo olha bem é leite mesmo eu gosto de todos os tipos de leite leite de semente leite de vaca eu gosto de todos os leites nunca escondi ninguém eu bebo leite de vaca olha bem além de ele ser um antioxidante natural ele fortalece o sistema imunológico fortalece os ossos os dentes aumenta o bom colesterol previne doenças cardíacas auxilia na digestão ele durifica a pele e o cabelo ele é ótimo para a pele é um anticancerígeno antibacteriano antimicrobiano antiviral e é muito gostoso vale a pena fazer o leite de coco e você pode adoçar ao seu gosto tem pessoas que adoçam com adoçante outros com açúcar do jeito que você quiser o gosto é seu então você coloca do jeito que você quiser e pode também ficar sem doce sem colocar açúcar nenhum nem nada por exemplo eu vou beber assim porque o coco já é meio doce como eu já estou com um paladar assim praticamente não como o sal só o mesmo sal quando vem em alguns ingredientes que eu já uso não uso açúcar então eu já acostumei a sentir o gosto das coisas então não faz falta para mim nem o sal e nem o açúcar mas você pode adoçar ao seu gosto ok? toda pessoa que faz tem que provar é muito gostoso eu dei um copinho desse tranquilo muito bom espero que você tenha gostado do meu leite de coco se você quiser fazer na sua casa todo mundo vai gostar eu tenho certeza disso muito obrigada pelo carinho muito obrigada por assistir o meu vídeo fiquem com Deus beijos tchau, tchau tchau